Música Relaciona com condição, né? Comunidade Sira-Russo parte competente Atubuca a solução Rodiradia Ponte Nevekoto Atubacilita a comunidade Sira No movimento do Bamae Sira-Russo parte competente Atubacilita a comunidade Sira Pamae Comunidade Sira joka Com recompensador Atubacilita a comunidade Bamae Sira-Russo parte competente A comunidade Sira Pamae A comunidade Cira-Russo parte Budapera para passar no mercado, é dificulta tudo com a comunidade nenhuma. Nós amamos comunidades de São Cristo. Eu não sou uma partida do governo, e depois me ida e me veio que me regra em separado aqui, quando eu queria dar o meu acesso à comunidade. Não é lógico a comunidade. Me dificultava o governo do governo. Os serviços de governo, o sistema nacional com a base, me aumentava a atenção de dificulta do governo e da comunidade. Nunemos, chefe suco mertuto, Nicolau Menezes Salsinha, que suba o Ministério das Obras Públicas, atuadil a lais pontenei, também se foi impacto da comunidade e da eleição parlamentar. Eu quero que todos os estados que eu venho, mas também esqueci de fazer o programa do governo do governo, que eu não me lembro de fazer o governo do governo do governo do governo. Eu não me lembro de fazer o governo do governo do governo do governo do governo do governo. Eu não me lembro de fazer o governo do governo do governo. À noite até quando a gente ainda não viu o curso de história. A gente vê que a gente não encontra qualquer coisa. Depois, vamos lá, vamos lá. São Paulo e São Paulo e São Paulo e São Paulo. São Paulo e São Paulo e São Paulo e São Paulo.